Questionado, o Nicola fala mais uma vez sobre City Futebol Grupo, agora sem dar prazo, justificando o fato do prazo que ele tinha dado acabar não batendo. Vou trazer à tona de maneira mais aprofundada a informação de Fábio Gomes, que a gente soltou no vídeo de hoje de manhã. Tem uma situação para se levar em consideração com relação à passagem, à vinda do representante do City Futebol Grupo de Praça, Salvador. Falar da tabela, o Bahia contra o Esporte fez apenas o primeiro jogo da rodada sobre a disputa entre André e Marcinho, punição a Bamô e a Tui e também tudo mais que tiver relação com o Esporte Clube do Bahia no dia de hoje, após essa derrota contra a equipe do Esporte lá na ilha do Retiro. Isso e muito mais no vídeo de hoje, vamos lá. Fala nação Tricolor, ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área? Tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, pra você, torcedor do Bahia, ficar rontíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral, clica muito no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda demais, se inscreve, ativa o sino, são três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas e claro, compartilha com geral, pra dar aquela moral extremamente importante. Pra começar a nossa resenha, se você ainda não fez a sua aposta esportiva, sua fezinha, lá no site da Bet7K, adiante do seu lado, os saques são rápidos, você concorre na camisa da seleção e você também ganha bônus por indicação de 20 reais, que faz toda a diferença. Então, quanto mais gente você leva, mais você fatura. Aqui na aba de esportes, a gente vê uma variedade enorme de jogos pra você puder apostar e de esportes, são mais de 30 esportes, mais de 100 ao vivo pra você acompanhar, monitorar e fazer a sua fezinha. Aqui do lado você vê todos os dados e o que tá acontecendo na partida e você ainda tem bônus aí de 100% nos depósitos até 1.200 reais. Então, aporte já na Bet7K, clicando no link da descrição ou do comentário fixado, beleza? Rapaziada, Bahia e Esporte fizeram apenas o primeiro jogo da rodada 30 do Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda tem muita coisa pela frente, apesar do Bahia ficar um bom tempo sem jogar, só vai pegar o operário do dia 24 de setembro, na Arena Fontenova, tem muito jogo pra gente poder acompanhar e secar. A Ponte Preta enfrenta o Ituano, Ituano vem no Acrescente do Campeonato, a ponte também, a operária Guarani, Vasco da Gama em Náutico, o Vasco ainda não perdendo aí de casa, quem sabe não é nesse jogo, Tombense e Londrina, melhor que o Tombense vence o jogo, Novo Horizontino e Grêmio, Chapeco e CSA, Brusque e Vila Nova, Sampaio Correia, Criciúma, CRB e Cruzeiro. Rodada movimentada com alguns confrontos diretos pra gente poder acompanhar. O Bahia, até o momento, segue com uma distância aí de sete pontos para o quinto colocado, que hoje é o Londrina, né? Mas essa distância ainda pode diminuir nessa rodada, porque só o Bahia e o Esporte jogaram até aqui. Inclusive, aproveitando em seis, aproveitando em bala, vamos trazer a tona pra você, torcedor tricolor, que não sabe a programação do Bahia do dia 12 ao dia 19 de setembro, tendo em vista que o Bahia vai ter um hiato grande até a próxima partida contra a equipe do Operário. São cerca de 12 dias aí no total, essa daqui é a programação desta semana e a outra, né? Sem levar em consideração o resto do período que tem aí até o próximo jogo, né? Ou seja, do dia 20 ali até o dia 24. Então, do dia 12 ao dia 19, né? Na segunda teve esse jogo contra o Esporte, terça-feira hoje, retorno para Salvador, quarta folga amanhã, né? Quinta-feira treino 9 da manhã no CT Avariste Macedo, sexta treino 9 da manhã no CT Avariste Macedo, sábado e domingo folga, segunda treino 9 da manhã no CT Avariste Macedo. E aí terão também dia 20, 21, 22 e 23 e o jogo dia 24. E essa programação o Bahia vai divulgar na próxima semana, né? Eles colocaram aí que em breve divulgam sobre os dias e também informações acerca das janelas abertas para a imprensa, beleza? É isso, a gente sabe que essa questão das folgas está prevista em lei, né? E tem que ser seguida, não tem jeito. Galera, outra informação no nosso plantão Tricolo de hoje, uma informação que repercutiu ontem, antes da partida, mas a gente tinha que trazer à tona aqui, o nosso querido Lucas César lá do canal do LC trouxe à tona a notícia. Saiu a decisão judicial sobre o confronto das duas torcidas organizadas, Bamoa e Bativa, expunição a dois anos afastados dos estádios de todo o país, dos membros e associados longe dos jogos em um raio de distância de 5 mil metros. Sede das torcidas fechadas também. Essa informação de momento, evidentemente que a Bamoa não vai deixar por isso mesmo, né? Eles devem recorrer a essa decisão judicial e vamos ver aí quais serão, no final das contas, as definições deste caso, né? Depois daquela barbárie que aconteceu em São Caetano, protagonizada pela torcida uniformizada imbatível. Vamos torcer aí para que, no final das contas, aconteça o que é mais justo, né? Sempre essa será a nossa torcida. Galera, outra informação aí do nosso plantão tricolor de hoje é uma reflexão, reflexão sobre a disputa na lateral direita entre André e Marcinho. A gente trouxe em um dos vídeos de hoje um dado, no meu ponto de vista, assustador sobre Marcinho. Marcinho, jogador com o maior número de passes errados em uma única partida na Série B. 17 passes errados contra o Esporte. Uma partida bizarra de Marcinho. E ele não é uma unanimidade, isso é um fato. E o André Correia trouxe uma trade importante aí sobre isso. O André, que inclusive me segue lá, o torcedor do Esquadrinha, ele botou hoje Marcinho e André Dominique têm o mesmo número de partidas completas pelo Bahia. São cinco. Com o André, o Bahia conquistou 11 dos 15 pontos disputados. Com o Marcinho, conquistou 7 dos 15 pontos disputados. Ainda de acordo com números, André acerta 38% de cruzamentos contra 23% de Marcinho. André também lidera em números de tackles e de salvar o time por jogo. Além de ser driblado, menos do que Marcinho. O atleta carioca só ganha em interceptações por jogo. 1,6 versus 0,9. Os números derrubam a falácia da solidez defensiva. A média de acerto de passes dos dois é idêntica estatisticamente. 73%. Mas deve se levar em consideração que André tem mais minutos. Sendo que André acerta mais no campo ofensivo. E Marcinho na defesa. André também lidera com folga. O número de cruzamentos certos, 38% contra 23%. E os números não mentem. As pessoas sim. Até hoje não existe um justificativo aplausível para a perda de titularidade de um jogador promissor e com futuro. Não entrei no mérito da polêmica vida pessoal do atleta. Mas em campo, os números provam que André é mais jogador nesse momento. Então está aí, trading inspirada no SC Bahia. Números, eles dão aí informações do software score do Transfer Market. Números que não podem ser ignorados. Nem sempre os números dizem tudo. Nem sempre os números são completamente absolutos. Sobretudo no futebol. Em que tem diversos tipos de análises que são circunstanciais. São subjetivas. Que a gente tem que ver com cuidado, com carinho. Mas os números também falam muito. E quando você para para analisar o contexto para além dos números. O fato de ele ter potencial, de ser promissor. De gerar um retorno técnico, mas possivelmente financeiro também para o Bahia. De ter renovado o contrato agora até 2027 e tudo mais. A gente para para analisar que André merecia a titularidade. Por mais que não esteja fazendo nada de tão absurdo. Ou pelo menos a gente questiona por que ele perdeu a titularidade dessa forma. Mesmo sem ser um jogador num momento excepcional e extraordinário. Enfim, acho que nesse quesito aí tem que se ter coerência. E sobra falta de coerência para Anderson Moreira. E a sua comissão está mais do que provado. Então, enfim. Fica aí o questionamento e a trade. Você tira suas conclusões com ela. Beleza? Galera, Jorge Nicola falou em sua live no canal do YouTube sobre Grupo City. Mais uma vez. Esse ponto para ser destacado. E a gente já falou várias vezes. Nós somos um agregador de notícias. A gente traz aquilo para você, torcedor tricolor, acompanhar. Que pode ter passado despercebido por você. Inclusive o canal surgiu com esse intuito. E depois foi se desenvolvendo com vídeos opinativos e outras coisas mais. Então, fazendo um levantamento do que foi falado sobre o Bahia nos últimos dias. Está aí o vídeo de Nicola em que ele fala sobre o Grupo City quando questionado. Olha aí. O Jefferson Santos está perguntando sobre Bahia e Grupo City. No sábado, dia 10. Eu tinha contado para vocês que dia 10 era um prazo que tinham me contado. Que poderia haver um anúncio. No sábado, como não houve anúncio, eu mandei mensagem para uma fonte bem importante do Bahia. Um cara que é importante. E a pessoa disse, olha Nicola, está tudo caminhando bem. Faltam pequenos temas que estão sendo discutidos. Mas Bahia e Grupo City serão sim parceiros. Não há a menor possibilidade disso não acontecer. Rogério, se ele não será demitido por quê? Está aí, rapaziada. Essa é a informação que a gente já sabe. Mas que o Nicola trouxe justificando o fato do prazo que ele deu do dia 10 não ter batido mais uma vez. E só um esclarecimento, hoje de manhã a gente trouxe aí um vídeo de nosso querido Fábio Gomes, que a gente fala que é o nosso padrinho, porque nos acolheu no começo da nossa caminhada. A gente tem um carinho muito grande por ele. E nosso querido Neto aí do ACB TV, que está nessa caminhada também junto conosco, falou sobre esse ponto aí importante para ser levado em consideração. Porque Fábio, ele diz que o profissional representante do City, que não necessariamente é a Cadu Santoro, chegará em Salvador no próximo sábado. E não quer dizer que a proposta vai ser apresentada no próximo sábado. A gente tem que analisar isso com cuidado. Eu botava o segundo Fábio Gomes. O representante do City chegará em Salvador no próximo sábado para apresentar a proposta oficial do grupo City ao Bahia. Então, vamos aguardar, né? Seguir aguardando daquele jeito a tendência que seja assim nesse mês de setembro. Mas, enfim, não sabemos ainda se vai acontecer aí no dia 17 ou não. A chegada é possível. O Bahia tem dialogado frequentemente e a maioria das reuniões à distância. Mas representantes estão em contato direto aí com os dirigentes do esporte do Bahia. Vamos ver aí se nesse dia 17 ou próximo disso teremos a proposta sendo entregue ao Conselho Deliberativo. Pessoal, é isso. Esse foi o nosso Plantão Ticol de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe com geral. Tamo junto. Até a próxima. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Mario Nordeste. E você?